Música Boa noite. Sendo um dos principais artistas do movimento concreto e neoconcreto, o Iris de Castro tem seus últimos trabalhos mostrados aqui no ciclo de esculturas da Funarte. O Paulo Venâncio Filho é o curador desse ciclo e vai nos falar dessa exposição. Paulo, no texto de apresentação da exposição, você fala de uma singularidade, o Iris de Castro. Como é que é isso? Bom, o Iris de Castro fez parte do movimento neoconcreto, mas ele sempre, acho que, manteve uma relativa independência, ou pelo menos uma distância geográfica do centro do movimento, que foi aqui no Rio de Janeiro, né? E ele sempre se manteve em São Paulo, né? Então ele tem um percurso, digamos, muito particular e muito fiel a ele mesmo, né? Eu acho que uma das diferenças dele para os outros artistas, né? Apesar de... eu acho que todos os artistas neoconcretos têm uma determinada singularidade, né? Mas acho que o que marca, digamos, característica o trabalho do Willis, né? É um pouco do que realiza, digamos, uma certa estrutura intelectual do Willis. Paulo, você fala em pluriobjetos. O que que são os pluriobjetos? Bom, pluriobjetos foi a maneira, ou o nome que o Willis encontrou, né? Para chamar esses últimos trabalhos dele em madeira que estão aqui, né? E na década de 50 ele já tinha feito um trabalho que foi muito importante, chamado objeto ativo, né? Que tem um... eu acho que ainda tem uma relação com esses trabalhos, com os chamados pluriobjetos, né? E o objeto ativo é quase uma lenda, né? Na história da arte brasileira. Um trabalho importante, tão pouco visto, né? Tão pouco possível de ser visto, né? E o que está já no objeto ativo, né? E agora no pluriobjeto... No final você chama tudo. Quer dizer que isso pode ser tudo? Isso eu que chamo. Eu não sei se o Willis chamaria tudo de pluriobjeto. Eu tomei essa liberdade de chamar os objetos do Willis de pluriobjeto, né? Porque eu acho que o pluriobjeto, nessa denominação, né? Está formulada, né? Um modo de relacionamento com o espaço, né? Uma maneira de se relacionar com o espaço, né? Da mesma maneira como... Mas essa questão vem desde Calder. É. Eu escrevi no texto, né? Que da mesma maneira que o Calder tem o Móbil, né? O Fontana tem o conceito espacial, né? Isso são também maneiras de se relacionar com o espaço, formulações de relações com o espaço, né? Do espaço. E eu acho que o pluriobjeto, né? É uma dessas formulações da escultura moderna, né? Paulo, vamos falar agora sobre o ciclo de esculturas da FUNART, mas depois do intervalo. Até lá. Bom, agora vamos falar sobre o ciclo de esculturas da FUNART, que o Paulo Venâncio é o curador. Paulo, como é que você pensou esse ciclo? Bom, a ideia do ciclo foi de mostrar, apresentar o que está escrito no catálogo, no convite, que se chama perspectiva da escultura brasileira contemporânea, né? Quer dizer... Uma forma nova de pensar a escultura, é isso? Não só de uma forma nova, né? Ou formas novas, ou formas que estão se fazendo, que estão se processando ainda, né? Como formas que já se processaram e estão se processando. Quer dizer, tem artistas de gerações diversas, tem artistas bastante novos, tem artistas de gerações mais anteriores, dos anos 50. Vamos mostrar, o Sérgio Camargo vai ser o último escultor do ciclo, né? Teve o Willis, teve artistas de uma geração mais intermediária, como o Valtercio, o Zé Rezende, o Fajardo. Então, não é tanto... Não há propriamente um conceito nesse ciclo, né? Há mais uma tentativa de mostrar uma pluralidade de vias, de tendências, de pensamentos dentro da escultura moderna e contemporânea brasileira. Paulo, você tenta mostrar com esse ciclo todas as fases da escultura brasileira, né? Desde Sérgio Camargo, Iris de Castro e Ângelo Venosa. Como é que você inseriria o Ângelo Venosa nesse contexto? Olha, eu acho... Bom, na minha opinião, acho o Ângelo, um dos escultores dessa geração mais jovem, um dos mais interessantes, mais importantes, e acho que ele tem uma coisa que se afasta um pouco, muito até, né? De uma... De uma... De uma... De uma... De uma tradição muito forte, né? Que é a tradição construtiva que existe aqui no Brasil, né? Obrigada, então. Vocês podem ver a exposição do Iris de Castro aqui na Galeria Sérgio Millier até o dia 6 de setembro. Uma boa noite. A Galeria Sérgio Millier